Olá, atendendo a pedidos, hoje eu vou analisar uma partida do AlphaZero contra o Stockfish. Eu analisei algumas das partidas, as 10 que estavam disponíveis, não colocaram todas as 100 disponíveis, e entre elas teve duas que eu achei bastante interessantes. Uma delas eu achei a melhor de todas, é essa que eu vou analisar. Foi jogada uma francesa por transposição. Aqui, essa posição eu joguei várias vezes, e antigamente, na época que eu jogava, mas anterior, era a linha principal com o bispo G5. Tem tanto o bispo B7 quanto o bispo B4, e eu preferia essa variante. Essa aqui, depois da maneira como foi conduzida pelo Stockfish e pelo AlphaZero, me pareceu que realmente é o melhor caminho para as brancas. Talvez até seja uma refutação, ou quase uma refutação na francesa. Talvez não seja uma refutação, porque teve uma parte aqui que ficou mais ou menos claro que o Stockfish não jogou da melhor forma. Toma. E aqui a linha principal é o cavalo tomando, mas o AlphaZero jogou o cavalo B5. Aqui o lance principal é o cavalo C6, e o Stockfish jogou uma novidade. Bispo B4, cheque. Bispo D2. Esse tipo de variante, quando tem um peão aqui para forçar, porque não pode jogar aqui, ele joga para bloquear a ação da dama aqui, e depois ele volta defendendo, é comum em muitas variantes. A mais comum é uma variante dos dois cavalos, a defesa dos dois cavalos, que joga um cheque primeiro, e depois volta o bispo defendendo o peão. Inclusive tem algumas partilhas do Fischer que jogam uma situação dessas. Mas na francesa, nesse caso específico, é novidade. Nunca foi jogado, pelo menos não tem referência na megarata vez em 2018. Aí bispo ali. B4. Jogou ali e agora tomou. Nessa posição, jogou aqui, jogou aqui, e nessa posição, por incrível que pareça, tem um erro que provavelmente foi o que causou a derrota, ou pelo menos agravou muito a situação das pretas, que foi esse lance aqui. O grande problema desse lance, é que depois de B5, cavalo toma, peão toma, esse bispo aqui fica terrivelmente mal posicionado, e durante todo o jogo ele não tem como entrar em atividade. Ele vai jogar depois aqui, esse bispo não tem como sair por aqui, não tem como sair por ali, se provoca esse tipo de ruptura, vai enfraquecer as casas brancas, tem vários golpes táticos, o cavalo G5, o dama cheque, o bispo D3, várias possibilidades de ataque por ali, pode ter rupturas, pode ter várias coisas aqui, para tirar proveito da situação do rei, e a estrutura de peões também fica debilitada, se tenta jogar um lance nesse tipo. Então, esse bispo, o único caminho que ele teria para entrar em atividade, seria manobrar por aqui, e tentar sair por aqui. Para isso, teria que ser feito o rock, e quando faz o rock, ele vai levar um ataque bastante perigoso. Pisto aqui, tem o sistema de sacrifício ali, com o cavalo aqui, tem várias possibilidades, manobras com F5, F6, então é bastante difícil conseguir fazer essa ruptura, provocar essa ruptura, nessa situação, e mesmo um pouco mais adiante. Então, isso faz com que esse bispo fique uma peça muito frágil, uma peça muito fraca, e não dá para resolver, ao longo da partida, a causa da derrota, provavelmente, é a debilidade desse bispo. Então, jogou ali, jogou aqui, trocou, trocou, ele jogou o cavalo aqui, talvez, nesse momento, fosse interessante jogar aqui, para que esse peão, não conseguisse ser defendido por outro peão, e tentar, de alguma maneira, depois pressionar, esse peão com o bispo ali, dama ali, manobrar o cavalo, de alguma maneira que pudesse atacar, tentar trazer as peças, de alguma forma, para pressionar, esse peão. O problema é que esse aqui, seria um alvo, talvez mais vulnerável do que esse, então, teria que analisar com cuidado, para ver se daria para jogar esse aqui ou não. Em princípio, seria uma maneira de tentar, colocar aquele bispo em atividade, em vez disso, ele jogou aqui, e agora as brancas, consolidaram a posição, e esse bispo ficou realmente, uma peça terrível. Ele tentou compensar, colocando o cavalo aqui, porque agora se toma, vai abrir sua diagonal, e depois aquele bispo consegue jogar, não pode nunca tomar esse cavalo, porque vai ativar aquele bispo. Então, ele jogou o bispo aqui, e agora, esse provavelmente foi o decisivo, ele já está em uma posição, muito delicada, e com esse lance, ele está, praticamente, perdido estrategicamente, não está, taticamente, tem muita coisa, para rolar pela frente, mas aqui, ele praticamente, entregou o jogo. Ele está trocando um bispo, que é muito fraco, é um bispo mau, esses peões centrais, estão nas casas da mesma cor, que o bispo, isso limita muito a mobilidade, desse bispo, ele não tem como, ter atividade, participar do jogo, para as duas alas, pular de uma lá para a outra, ele é uma peça, de pouquíssima atividade, esse cavalo, é uma peça muito forte, ele domina casas importantes, além de tudo, ele é uma peça, que contribui, para tentar ativar esse bispo, enquanto ele está aqui, ele representa um problema, para as brancas, para que as brancas, conseguir eliminar esse cavalo, elas vão forçosamente, abrir a diagonal, que vai dar vida, para aquele bispo, então, a peça que tenta, ajudar esse bispo, a ganhar alguma atividade, a conseguir entrar em jogo, é esse cavalo, a partir do momento, que ele troca esse cavalo, e ele não tem outro cavalo, para instalar aqui, e o bispo é de outra cor, não tem como instalar aqui, então, ele praticamente, não tem, como, dar vida, para aquele bispo, sem contar, que esse cavalo, ele mantém, essa coluna fechada, ele dificulta, a santa das torres, por essa coluna, porque ele está aqui, obstruindo, para eliminar o cavalo, ativa o bispo, então, as pretas, conseguiriam, ter algum tipo, de contra jogo, enquanto esse cavalo, fosse preservado, mas, como os computadores, tem informação, de que o par de bispos, vale um pouco mais, que bispo e cavalo, então, ele julgou aqui, um erro conceitual, relativamente grave, que nessa posição específica, embora o par de bispos, valha mais, que o bispo e cavalo, é uma posição de centro cerrado, e o cavalo é mais forte, e nesse caso específico, esse bispo aqui, vai ser um peão gigante, porque ele não tem, como sair da cadeia de peões, e participar do jogo, então, tomou aqui, não pode tomar de dama, porque bispo ali, ganha dama, tomar de cavalo, não é bom, porque vai retro, seria uma peça, que está ativa, e aqui, o fino, é tomar de rei, embora pareça estranho, eu nasci bastante lógico, porque ele não tem, não tem como as pretas, explorarem, a posição desse rei, e no fundo, ele não está exposto, ele está até, bem posicionado aqui, as pretas jogaram aqui, e subiu mais com o rei, está bem posicionado aqui, está tranquilo, jogou ali, e as brancas, mesmo com o rei centralizado, vão para o ataque, preparando uma ruptura por ali, entre outras possibilidades, aqui as pretas jogaram, h5, e as brancas vão pegar, dama g1, tomou, e agora, se joga, esse aqui, vai levar ao sacrifício, toma, agora, se joga aqui, toma, cheque, toma, cheque, agora, se sai aqui, simplesmente, torre aqui, pode ser que eu caia uma das duas torres, torre aqui, se troca, está perdida, porque vai dar cheque, e mate aqui em seguida, o rei não tem como escapar para lá, essa fileira está toda cortada, então, coloca a dama e torre aqui, nessas duas colunas, nessas duas fileiras, e vai dar mate, se ele trocar, leva mate, e se não trocar, ele toma, cheque, e vai dar mate em seguida também, então, joga aqui, ele está frito, se quando joga o sacrifício aqui, se em vez de jogar aqui, ele toma direto, toma, cheque, rei sai, torre aqui, ameaçando esse, e não tem como segurar essa posição também, o ataque é muito forte, se a torre sai para lá, leva mate lá embaixo, então, o ataque aqui é devastador, então, não pode jogar aqui, qualquer variante que perde, o único jeito aqui é, bispo F8, jogou até 4, dama e7, dama e7, torre aqui, torre aqui, agora, repare que agora, ele já pode jogar aqui, porque se sacrificar tudo, ele tem uma casa de escape, para o rei, que é confortável, como não tem mais o bispo branco, de casas pretas, não tem como explorar, a posição exposta do rei, que vai ficar por ali, então, agora o sacrifício, já não faz sentido, ele desocupou, uma casa, para escapar com o rei, e agora, ele pode jogar g6, para evitar, esse avanço, porque se provocar, essa ruptura, o jogo das pretas, vai ficar, mais espremido, se bem que, a ruptura, provocada por aqui, ajudaria, a ativar esse bispo, então, as brancas, teriam que planejar, muito bem, em quais circunstâncias, seria conveniente, em quais não seria, provocar essa ruptura, ela só faria sentido, no momento, em que houvesse, um ataque imediato, vencedor, porque se for romper, só para abrir linhas, seria ruim para as brancas, porque as pretas, tem par de bispos, e principalmente, esse bispo, que está sem vida, ajudaria, ativar esse bispo, provocando essa ruptura, então, ela teria que ser planejada, executada, só no momento, muito apropriado, em que a ruptura, tivesse um efeito, cresível para as brancas, por exemplo, torres na coluna, uma penetração de ataque, então, rompe, em seguida, ganha por ataque, caso contrário, as brancas, não devem romper, porque vai ativar, aquele bispo, tá, então, jogou, g6, jogou, foi a quadrada, dama e sete, torre é um g6, jogou, torre aqui, rei d8, torre aqui, dama ali, torre ali, jogou aqui, para aliviar a pressão da coluna, tomou, tomou, jogou aqui, bispo ali, não pode tomar o peão, porque joga rei aqui, a torre não tem volta, voltou aqui, e agora, rei aqui, cavalo ali, bispo aqui, agora, aqui tem uns temas interessantes, se sacrificar o cavalo por aqui, depois tomar aqui, acaba não dando em muita coisa, né, tem muitas variantes complexas aqui, mas não dá em nada, e esse aqui é que eu tenho, esse sacrifício, é um lance muito bonito, muito difícil, muito complexo, e é vitorioso, na verdade, a posição seria vitoriosa, independentemente disso, né, esse é só o lance que arremata, que conduz, a uma posição de ganho mais rápido, por motivos táticos, mas mesmo que não fosse por isso, por outros caminhos, por exemplo, se jogasse qualquer outra coisa, até um lance, deixa que seja um lance neutro, um lance que não piore a situação, um lance desse tipo, por exemplo, né, um lance desse tipo, também ganhariam as brancas, aqui não tem, muita alternativa para as pretas, justamente porque esse bispo, não tem nada que as brancas possam fazer, que não seja grave, por exemplo, sei lá, dar doama, fazer alguma coisa muito, é, terrível, se for um lance neutro, por exemplo, como esse, mesmo assim, as brancas continuariam em posição ganhadora, tá, esse aqui foi só o fino, que arremata a partida, e arremata sim, arremate bem longo ainda, né, tem que tomar o cavalo, não pode tomar o bispo, porque vai levar aqui, tem o cavalo defendendo ali, então tem que tomar primeiro o cavalo, e depois, agora, se toma direto o bispo, aliás, tomou direto o bispo, se joga esse aqui primeiro, joga F5, e acaba transpondo, tá, então tomou, e aí F5, não pode tomar com nenhum dos peões, se toma com esse aqui, joga a dama aqui, e vai entrar por ali, por aqui, né, tá invadindo a posição, esse bispo vai acabar caindo, vai perder todos esses peões, vai estar ameaçando o mate em um aqui, né, então é uma posição devastadora, não tem como sustentar a posição, tomando ali, e se toma com esse outro peão, joga, dama cheque, se o rei sai, cai o bispo, se joga a dama, torre cheque, né, torre cheque, depois ganha a dama ali, então não pode tomar com nenhum dos dois, jogou esse aqui, jogou esse aqui que é o fino, continua não podendo tomar com nenhum dos dois, qualquer peão que tome aqui, vai levar cheque, né, e se cobrir de dama, cheque de torre, e se não cobrir de dama, cai o bispo ali, então continua não podendo tomar o peão, aí jogou dama aqui, não serve aqui, porque perde um tempo, né, vai atacar a dama, então joga direto aqui, peão ali, e essa é a posição, mais crítica da partida, porque ele tem uma peça inteira a mais, ele tem um bispo a mais, só que é um bispo que não joga, enquanto as peças brancas estão todas ativas, e além de tudo, tem um peão passado, e defendido na sexta fila, então as pretas tem problemas gravíssimos para resolver, enquanto as brancas estão muito tranquilas, tem uma peça para um peão, e a posição das brancas é vitoriosa, depois desse f6, jogou rei d8, rei aqui, teria, esse rei aqui também seria interessante, para facilitar o regresso da dama, poderia jogar dama aqui, dama aqui, teria um ataque interessante também, as pretas poderiam jogar g5, sacrificar depois, quando volta com a dama aqui, as pretas poderiam jogar g5, e entrar com a dama na diagonal, para atacar esse rei com cheque, mesmo assim, daria para dar uma volta com o rei, e acabaria vencendo aqui, então esse aqui também, seria uma outra maneira de vencer, jogou esse aqui, que é um pouco mais sólido, porque não coloca o rei, em casas que dê contra jogo para as pretas, porque quando joga esse aqui, vai ter contra jogo, vai entrar com a dama por ali, e tal, esse aqui é mais sólido, jogou rei aqui, jogou rei ali, jogou o toro aqui, e agora aqui, é uma posição crítica, aqui foi jogado o rei aqui, se jogasse torre aqui, para tentar trocar as torres, toma, não pode tomar de rei, porque joga aqui, vai fazer dama, se troca as damas faz dama, e se não troca, vai avançar o peão, e não tem como, então é forçado a tomar de bispo, porque agora se jogar aqui, o rei defende a dama, não é obrigado a trocar, e aí segura o peão passado, então não serve jogar ali agora, e aqui, a maneira como se vence essa posição, é extremamente interessante, tem várias maneiras, mas uma delas, é a mais interessante, o caminho, eu vou até mostrar uma outra partida, vou interromper aqui, depois eu volto para essa posição, vou mostrar uma partida, que foi jogada, por Nigel Short, contra o John Timmons, em 1991, no torneio, acho que era de Tilburg, acho que foi Tilburg, em 1991, que tem um tema, eu vou mostrar o tema, da partida do Timmons, depois eu volto para essa, para que se possa entender, esse plano, não tem dificuldade para entender, mas é interessante, como ilustração, essa partida do Timmons, contra o Short, do Short contra o Timmons, Short de Brancos, é muito interessante, e ajuda a entender melhor, entender melhor, não, mas assim, é mais um, é uma partida muito bonita, é uma ideia muito bonita, muito surpreendente, muito interessante, depois eu volto, para aquele ponto, e vamos, foi o molequinho, e vamos ao longo do Hison's, a maior parte do Timmons, é uma partida, és uma parte, A melhor, este ponto noρι, é uma parte, é uma parte, earbuds ג брó, com outra parte, e a maior parte, e a cima, com outra parte, com outra parte, com outra parte, True分 tráqueira, A ordem dos lances talvez não seja exatamente essa, mas... Aqui o short já começou a jogar lances extremamente interessantes, jogou esse aqui. Porque agora quando o Timon joga aqui para tentar trocar as damas, o short permite quebrar a cadeia de peões. A ideia é que ele quer atacar na ala do rei, ele tem uma vantagem na ala do rei. As peças pretas tem dificuldade para passar na defesa. Esse bispo é uma peça que não consegue contribuir muito no ataque. Se ele viesse para lá ele não teria muito o que fazer por aqui, não tem nem onde ser sacrificado. Enquanto esse cavalo é uma peça que poderia participar mais ativamente da defesa, indo para posições mais estratégicas, como aqui. Então ele permite a troca desse cavalo por esse bispo, porque para a finalidade do ataque, esse bispo não vai ter grande utilidade. E a debilidade na cadeia de peões das brancas também não vai representar um problema. Até vai incentivar as pretas a tentarem comer peões, enquanto as brancas fazem o ataque evoluindo na ala do rei. Então ele permite quebrar. E é extremamente interessante que ele deixe tudo quebrado aos peões, mas dificulta a passagem das peças pretas para a defesa. Então tomou, tomou. Peão toma. Aí jogou o torre ali. Aí entrou na coluna. Jogou o dama aqui. Jogou ali. Jogou aqui. 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 Jogou ali. Entrou uma oitava. Jogou aqui e jogou aqui. Voltou ali. E jogou aqui. Jogou ali. Tomou. Tomou. Jogou aqui. Aqui. Jogou ali. Jogou cheque. Jogou aqui. E agora paralisou o peão das brancas. E aqui é o momento crítico da partida. Essa é a posição em que o Short jogou uma ideia brilhante. Uma das ideias mais interessantes que eu vi de todas as partidas de xadrez. Aqui o plano do ataque das brancas é levar o cavalo para cá, que vai atacar esse ponto. Só que não é possível porque está levando mate aqui. Se tira esse cavalo, leva mate aqui. Certo? Tem um estilingão ali. Então como é que as brancas têm que seguir para dar continuidade a esse ataque, aproveitando que está tudo indo para cima das pretas, sem levar esse mate? Esse aqui, por exemplo, e jogar assim, é um processo muito lento, muito passivo, né? E a renditura deixa a torre cravada, tem um monte de pontos negativos nisso. Sem contar que o cavalo não consegue chegar ali, que é o objetivo dele. Então um dos problemas é esse. Então como é que se faz nessa situação para que a partida possa evoluir? Tem um monte de possibilidades como esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Está caindo aqui porque tem uma dama e um bispo, né? Então se avançar ali, essa dama está defendendo, mas tem duas atacando. Então se jogar esse aqui, vai sacrificar o cavalo. Poderia tentar defender o cavalo, mas aí cai o peão. Tem passagens da dama para segurar as coisas por aí depois. Se a dama consegue, por exemplo, vir para cá e para cá, acaba trocando as damas. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E aí é muito difícil nessa situação encontrar um caminho vitorioso para as brancas. E o short aqui, ele encontrou um plano extremamente interessante, que faz lembrar a esse plano que o Alpha Zero jogou contra Stockfish. O short jogou esse lance aqui. Qual a ideia desse lance? Calma aqui, vocês já vão ver. Primeiro eu vou mostrar o que aconteceria se jogasse esse aqui. Foi jogado esse, mas se jogasse esse aqui, levaria o cavalo aqui. Porque agora o bispo saiu da diagonal, está certo? Não está mais lá ameaçando. Se o bispo tentar voltar agora, simplesmente F3, defendeu o mate. E todas as ameaças ali são devastadoras. Então não adianta tentar voltar. Se toma torre, aí que vem a parte mais fantástica. Peão aqui. E aqui, por mais absurdo que possa parecer, não tem como as pretas defenderem essa posição. Se joga, por exemplo, peão toma, se não toma, ele vai tomar ali. Por exemplo, vamos supor que tome aqui. Não pode tomar porque leva a dama ali. Está ameaçando esse. Praticamente não tem muito o que possa fazer aqui. Se toma aqui, joga esse. Agora pelo menos tem esse, né? Cheque. Porque agora se rei toma, a dama entra aqui, né? E pode ter um cheque perigoso, porque aquele bispo entra na diagonal, a dama fica por aqui e fica uma situação perigosa. Então tem que tomar com o peão. Agora aqui, se toma, dama ali. Seguido de mate ali. Indefensável. Então tem esse aqui, porque agora vai dar um cheque por aqui. E agora vem a parte interessante. Ignora o cheque e ameaçou um mate aqui, indefensável. As pretas só conseguem escapar se elas derem perpétuo. Aí dama toma. E agora aqui vem os pontos críticos da partida. Não pode esse, porque dá cheque e troca as damas. E salva o mate, porque vai jogar aqui com o cheque. Se desce com o rei, por exemplo aqui, ele joga cheque. Sempre mantendo nessa diagonal, porque agora se o rei vem pra cá ou pra cá, nos dois casos, cheque e troca as damas. Se volta ali, cheque aqui. E fica dando cheques. Se o rei sobe aqui, cheque ali. Então a situação aqui é interessante. Só que, quando dá esse cheque aqui, esse primeiro cheque, em vez de subir e de fazer qualquer coisa, joga a torre aqui, pendurada. Pendurado e com cheque. Pra desviar a ação da dama. E agora sim, rei aqui. Acabou. Não tem mais cheque nenhum. E no próximo lance vai dar mate. Não tem defesa contra esse mate. Tá? Então, nessa posição aqui. 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 Então, nessa posição aqui, se joga ali. Tá assim a posição. Jogou o rei aqui. Se joga bispo aqui. Cavalo aqui. Se bispo toma. Praticamente tem que tomar, porque não tem muita escolha. E é um aqui. Tá? E se toma aqui. E é um ali. E aí, segue aquela variante. E acaba ganhando. Tem várias variantes aqui. Tem várias possibilidades. Essa é uma das mais bonitas. Mas qualquer outra, as pretas também perdem. Por isso, não pode. Nessa situação, quando está assim. Quando jogou o rei aqui. Não serve esse por esse. Então, ele jogou esse aqui. E agora, aí vai seguir o plano das brancas. Que é o plano fantástico. Que é rei aqui. Ele está em zuga. Ele não tem nada que ele possa fazer. Não tem nenhum plano útil para as pretas. As pretas tem que manter, justamente aqui. Para evitar que esse cavalo saia. Se a dama saia para qualquer lugar. Se toma ali, por exemplo. O cavalo vem para cá e ganha a partida. Porque se a dama tenta voltar. Defende o pião avançando. Então, a dama não pode sair daqui. Dessa diagonal. Porque ela tem que manter o ataque nesse ponto. Que é justamente o que impede que esse cavalo entre lá e ganhe no jogo. Então, essas peças estão presas aqui. Então, ele fica só mexendo as torres. Jogou ali. Rei aqui. Voltou a torre ali. Rei aqui. Tá? Se ele volta ali, vai dar na mesma. Agora, ele tentou ainda atacar ali. Porque agora o rei está exposto. É diferente da outra situação. Só que ele joga simplesmente aqui. Toma a torre. Rei ali. E vai dar mate. Apoiado pelo rei. Então, esse é o plano fantástico. Do short. Nessa partida contra o timo. Uma partida extraordinária. Ele está com o rei aqui. Nessa posição. Essa torre está aqui. Nessa posição com o rei aqui. Ele não vê como evoluiu a posição. Olha o plano que ele tem. Joga aqui. 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 E aqui. Ele sobe com o rei. Com um monte de peças. Dama. Torres. Um monte de peças pesadas no tabuleiro. Ele manobra o rei daqui até lá. E as pretas não conseguem fazer nada para impedir. É incrível. Ele tem tempo suficiente para fazer uma manobra dessas. E as pretas não conseguem evitar. Essa é a partida que eu gostaria de mostrar. Do short. Com o timo. Que lembra o plano que teria. Nessa partida. Do alfaziro. Contra o stockfish. Agora eu vou para a posição. Do alfaziro contra o stockfish. E mostrar como é que seria o plano análogo. A esse da partida do short com o timo. Então vamos lá. Agora alfaziro. Do alfaziro. Do alfaziro. Do alfaziro. Do alfaziro. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. como escapar. Então por esse motivo, nessa posição aqui, não serve esse porque vai perder dessa maneira. Então embora não seja tão bonita quanto a partida do Timon e o short, que eu achei muito interessante porque tem muitas peças no tabuleiro, é muito mais surpreendente aquela manobra do short contra o Timon do que essa manobra dessa partida. Mesmo assim, é uma manobra análoga, que você sobe com o rei, aqui já é um final, embora tenha peças pesadas ainda, mas é um final. Enquanto aquela é uma posição de meio-jogo. Então subir com o rei no meio-jogo é muito mais interessante e, na minha opinião, uma das ideias mais interessantes da história do xadrez. Porque embora seja simples, é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito original, é muito surpreendente para aquela posição. Bom, então não serve esse. E aí ele tem que ficar mexendo com o rei, né? Jogou ali e aí volta aqui. Aí jogou dama ali. Ele tem que evitar, porque ele vai jogar dama aqui, perdão, a posição está essa aqui, na verdade, acho que é essa aqui. Não tenho certeza, mas acho que é isso aqui. Aí ele joga dama aqui, ele joga ali para evitar que essa dama venha para cá. Se ela venha para cá, ela vai invadir, né? De maneira devastadora. E por aqui também. Então ele evita a entrada por aqui e quando joga aqui, ele crava para trocar as damas. Mesmo trocando as damas, a posição é desesperadora. Mesmo trocando as damas, não tem como salvar isso aqui. Aí dama toma, peão toma, e torre aqui, para evitar que avance ali. E ao mesmo tempo manter aquela torre presa, porque se ela sai, cai aquele peão. E ainda tem a ameaça de jogar esse aqui. Então tem várias finalidades combinadas. Aqui se não avançar esse peão, o rei vem por aqui e corre do mesmo jeito. Avançou aqui, não muda muita coisa, né? Então, jogou o rei ali. Eu acho que na verdade a posição é essa aqui mesmo. Acho que essa aqui é a posição. Jogou aqui, rei aqui, aí sim, eu acho que foi o bispo aqui, rei toma, bispo aqui, rei aqui, bispo ali. E agora, torre aqui. E vai ficar um peão passado ali e outro aqui. E aí acaba decidindo o jogo. Jogou aqui. Aliás, acho que ele jogou primeiro esse. Jogou aqui. Jogou ali. Tomou. 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 Cheque. Sai. Rei aqui. Torre ali. Torre aqui. Cheque. Rei ali. Bispo aqui. Rei ali. Aí tentou um desespero ainda. Tomou. E o Stockfish abandonou. Então essa foi a partida que eu achei mais interessante do Alpha Zero contra o Stockfish. O motivo principal da perda do Stockfish foi porque ele ficou com esse bispo totalmente fora de jogo a longuíssimo prazo. Durante a partida toda, esse bispo não conseguiu participar da luta. Só no finalzinho, quando já não tinha mais jeito, que ele conseguiu começar a participar da luta. Ele conseguiu chegar aqui, mas só pra chegar e em seguida perder. Em relação ao Stockfish o Alpha Zero, eu vou escrever um artigo depois um pouco mais detalhado sobre a parte técnica do desenvolvimento do Alpha Zero, de alguns aspectos técnicos do desenvolvimento do Alpha Zero. As alegações de como ele supostamente foi treinado, tem artigos que são um pouco conflitantes. Eu dei uma olhada também ao artigo original do autor do Alpha Zero, que está disponível no website deles. Tem alguns pontos que eu acho que já dá pra comentar mais ou menos rapidamente, que é com relação ao hardware. Algumas pessoas alegaram que o Alpha Zero estava num hardware inferior ao do Stockfish. Geralmente acontece o contrário, quando tem o Deep Blue, por exemplo. O Deep Blue tinha um hardware com 256 processadores. E nesse caso, o Alpha Zero tinha 4 processadores e o Stockfish tinha 64 processadores. Mas tem que se levar em consideração outros fatores. Porque o Alpha Zero usa TPUs, o Stockfish usa CPUs. Então tem CPUs, GPUs, que são de placas gráficas, e tem TPUs, que são placas de tensores. As TPUs são muito recentes, é um desenvolvimento do Google, pelo que eu saiba, não conheço muito detalhes sobre isso, mas me parece que foi o Google que criou as TPUs. E essas TPUs, para aplicações de inteligência artificial, elas chegam a ser 200 vezes mais rápidas que as placas de CPUs. Então, embora ele tenha 4 TPUs, essas 4 TPUs equivalem a 800 CPUs. Aproximadamente 800 CPUs. Então, o Alpha Zero, na verdade, ele está rodando numa máquina, num hardware, superior ao do Stockfish. Embora o Stockfish estivesse com 64 processadores e o Alpha Zero com 4, eu não conheço muito da parte informática, então pode ser que o que eu estou já falando não seja mais correto. Se alguém souber um pouco mais a respeito e quiser corrigir por gentileza, eu agradeço. Mas, pelo que eu interpretei, uma TPU pode chegar a 200 vezes a velocidade de uma CPU. E, nesse caso específico, 4 TPUs chegariam aproximadamente a 800 vezes a velocidade de uma CPU. Então, ficaria equivalente a 800 CPUs contra 64 do Stockfish. Independentemente disso, é impressionante o método de aprendizado que o Alpha Zero utilizou para que ele pudesse otimizar os parâmetros e ficar superior ao Stockfish que foi otimizado com o auxílio humano. O Alpha Zero não contou com o auxílio humano no processo de otimização. Pelo que eu saiba, pelo menos pelo que foi descrito nos artigos, me pareceu que foi esse o caso. E, com relação ao rating do Alpha Zero, o rating do Stockfish 8, que foi utilizado pela versão anterior, que é o 8, agora já está na versão 9, a versão 8 tinha em torno de 3.300 pontos de rating da lista CCRL para partidas de 40 minutos. Como ele estava com 64 coprocessadores, com um processador, ele teria 3.300 pontos de rating com um processador. Claro que depende do clock do processador, mas para um procedor típico de 3 GHz, teria 3.300 pontos de rating. Com 64 coprocessadores, para cada dobra, para cada dobra no número de processadores e não na dobra de velocidade do clock, cada dobra no número de processadores, aumenta cerca de 38 pontos de rating. Se fosse a dobra no clock, seriam 50 pontos de rating, uns 40 e poucos pontos, 47 pontos de rating para a dobra do clock. Para a dobra no número de processadores, seria 38 pontos. Como foram 64 processadores, então são 6 dobras, portanto, são mais ou menos uns 250 pontos de rating a mais do que o Stockfish. Um pouco mais de 250 pontos de rating acima do Stockfish. Então, ele teria em torno de 3.530 pontos de rating, aproximadamente. O AlphaZero rodando nesse hardware. A força aproximada do AlphaZero seria essa. que não é muito diferente da força do Stockfish 9. Se ele tivesse jogado contra o Stockfish 9, aí vem mais um ponto importante. Porque ele jogou 100 partidas, ele não perdeu nenhuma, ganhou 28 e empatou as restantes. A maneira como o rating é calculado, ele utiliza o modelo de Reich, que é um modelo dicotômico, pode ter zeros e uns, mas na prática tem um meio, no xadrez tem um empate. Então, quando se faz o cálculo de rating, utilizando um método dicotômico, mas para um sistema tricotômico, como no caso do xadrez, que tem a possibilidade de empate, isso afeta a estimativa de força. Então, embora a vitória tenha sido de 64%, o Stockfish perdeu 64%, ganhou 36%, se considerar só as vitórias e derrotas, se eliminar os empates, o Stockfish perdeu todas, ele perdeu 100% dos jogos. Então, fica muito difícil avaliar qual o procedimento mais apropriado para se calcular o rating numa situação como essa. Porque, geralmente, tem uma distribuição de vitórias, derrotas e empates que é mais ou menos equivalente em qualquer nível de jogo. É muito raro ter uma situação em que, em 100 partidas, um dos jogadores perde 28, não consegue ganhar nenhuma e, ainda assim, consegue empatar 72. Porque, se ele empata muito, se o nível está equilibrado, com uma diferença de 100 pontos de rating, seria esperado que o número de derrotas do AlphaZero fosse de uma 7 ou 8. Então, ele teria perdido uma 7, ganhado 35, e ficaria a diferença de 28, e as outras teriam empatado. Agora, ganhar 28, perder 0 e empatar 72 é totalmente anormal. E isso não é um problema do cálculo de rating, é um problema da utilização de um método dicotômico para fazer um cálculo num sistema tricotômico. A contagem dos pontos é tricotômica, enquanto o método utilizado para o cálculo é dicotômico. Isso acaba gerando um problema, acaba gerando um viés nos resultados do cálculo de rating. Então, consequentemente, não dá para estimar corretamente o rating do AlphaZero com base nisso. Talvez o rating do AlphaZero não seja 100 pontos maior que o Stockfish. Talvez seja 300, 500, talvez seja 1000 pontos maior que o Stockfish. Porque ele teria, se tirar os empates, ele ganhou todas as partidas. É como se fosse 28 a 0. Então, não dá para saber qual a maneira correta de estimar o rating do AlphaZero por esse motivo. Seria necessário que jogassem mais partidas, e principalmente seria necessário que o cálculo do rating fosse reformulado de maneira a se adaptar ao método tricotômico como efeito. Ou simplesmente desconsiderar os empates e só utilizar as vitórias e derrotas para o cálculo. Mas ele teria que fazer isso para todos os jogadores, para todos os programas, para uniformizar o método de cálculo. E aí sim, seria possível avaliar corretamente qual é a força do AlphaZero. Alguns artigos do próprio site da Chessbase comentou que seria cerca de 100 pontos maior que o rating do Stockfish, quando na verdade deve ser muito mais do que 100 pontos. A força do AlphaZero é bastante impressionante. Ao longo da partida toda, não tem praticamente nenhum momento que o AlphaZero faça algum erro conceitual, alguma coisa muito grave. Já o Stockfish, embora seja um programa fortíssimo, com mais de 3.300 pontos de rating, mas ele teve dois erros conceituais que são bastante perceptíveis, porque ele contribuiu para deixar o bispo dele muito ruim. E depois, quando ele teve a oportunidade de instalar um cavalo, aquele cavalo poderia criar uma pressão na posição adversária, ele seria um empecilho para a posição adversária. E para eliminar aquele cavalo, forçosamente abriria a diagonal, que ativaria aquele bispo, ele teria que a todo custo manter aquele cavalo ali e só tirar aquele cavalo, se fosse junto com o cavalo, mover aquele peão para abrir a diagonal, ele não fez nenhum esforço para manter o cavalo. Ele simplesmente trocou o cavalo, um cavalo fortíssimo, por um bispo péssimo. Um bispo que tinha, dos três peões centrais, estavam nas casas da mesma cor daquele bispo. Então ele trocou um cavalo muito forte por um bispo muito ruim e, conceitualmente, ele ficou perdido a partir daquele ponto. O AlphaZero, por sua vez, não teve nenhum momento que ele tenha cometido erros estratégicos, nem táticos, muito menos erros táticos, e foi uma qualidade de jogo excepcional. Não só nessa partida, mas em todas as outras, pelo que eu pude avaliar, o nível de jogo dele foi bastante impressionante. Eu vou depois escrever um artigo com mais detalhes sobre isso, e espero que vocês tenham apreciado a análise das partidas, espero que tenham apreciado os comentários, e fiquem com Deus, então, e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.